Olá venho para esta notícia do grupo Harmonia do Samba, mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. O Harmonia do Samba anunciou o fim da banda após 29 anos. A decisão foi informada por meio de um comunicado publicado nas redes sociais do grupo e acontece uma semana depois do assalto sofrido pelo ônibus em que estavam os integrantes da banda. Em respeito aos nossos torcedores e fãs fiéis, nossos parceiros, contratantes e amigos que nos acompanham ao longo desses anos, compartilharam desse sonho conosco. Informo que a partir do dia 1º seguirei como chão de Harmonia, escreveu o vocalista do grupo, anunciando o início de sua carreira solo. Deixo claro que este não é o fim, mas sim, o início de um novo ciclo para todos nós. Seguirei dando voz à nossa história musical e nessa nova jornada, contarei com o apoio do meu irmão e diretor musical Mestre Bimba, assim como toda banda e equipe, falou Xande marido de Carla Pérez. Sem citar o assalto, Xande explicou que o fim do Harmonia do Samba se deu por razões das mais diversas ordens. Não queremos deixar espaço para especulações. A decisão para essa mudança foi muito pensada, amadurecida e tomada e tomada em conjunto. Esse é um novo momento para todos nós. O Harmonia do Samba permanecerá vivo em mim. Nossa história está resguardada e, apesar das mudanças, o time permanece junto e segue firme com a nossa torcida. Reitero que até a presente data, todos os compromissos de shows já contratados como Harmonia do Samba serão devidamente cumpridos. Formada em Salvador, em 1993, o grupo nasceu misturando samba raiz com samba reggae e ritmos regionais da Bahia. Unindo o pandeiro e o cavaquinho a elementos de percussão e sopro, inaugurando assim o chamado Ritmo Pagode Baiano. Em 1995, Xande deixou o grupo Gente da Gente e assumiu como vocalista da banda, que lançou em 1999 sem primeiro álbum, com sucessos como Vem Neném e Agachadinho. Triste gente uma pena, mas que Deus continue iluminando o caminho deles e vocês gostam do grupo Harmonia do Samba deixa aqui uma nota para eles de 0 a 10. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.